E uma pesquisa da Fundação SEAD apontou o comportamento das pessoas na internet. O estudo revela que a maioria tem o hábito de usar a ferramenta para o envio de mensagens instantâneas. Fazer uma ligação pelo celular tem se tornado algo raro ultimamente. A Heloísa, quando precisa falar com alguém, prefere usar a praticidade dos aplicativos de mensagens. Você pode estar em qualquer lugar, no mercado, no banco, no médico, você consegue falar com as pessoas. Uma pesquisa da Fundação SEAD analisou as atividades mais comuns realizadas pelos internautas. O estudo mostrou que no estado de São Paulo, a internet é usada com mais frequência para atividades de comunicação. As mensagens instantâneas lideram um ranking com 96%. Em seguida, aparecem as chamadas por vídeos ou voz com 84%. Já o uso da internet para acessar as redes sociais representa 76%. Você está afim de falar com uma pessoa e quer gastar mais tempo com isso, acaba usando a função de chamada de vídeo. Agora, além de você falar, você também vê. Além da comunicação, os internautas também aumentaram os acessos para pesquisar sobre saúde e fazer transações financeiras. O estudo ainda mostrou que houve aumento de pessoas assistindo conteúdos online, como programas e vídeos. E ainda, quem usa a internet para fazer cursos à distância. Para este especialista em vendas, a pesquisa revelou que, apesar de tantas facilidades, a grande maioria das pessoas ainda não criou o hábito de usar a internet para ganhar dinheiro, já que a demanda por negócios online está cada vez maior. A grande maioria das pessoas estão perdendo o seu tempo lá na internet. E aí, estão passando na rede social, mandando mensagens. E elas podem utilizar isso como um negócio, porque esse é o negócio do futuro. Cada vez mais as pessoas vão estar dentro da rede social. Então, por isso que muitas empresas não conseguem ainda vender na internet. Elas precisam se profissionalizar para poder fazer isso.